Boa tarde, a Globo mostra pra você o Campeonato Mineiro e hoje é um dia especial. Atlético e Ipatinga se enfrentam na Arena MRV em Belo Horizonte. É um dos seis jogos da rodada, todos os jogos do mesmo horário. É a rodada de encerramento da primeira fase do Campeonato Mineiro. Muita coisa será decidida. O último classificado pra semifinal, os cruzamentos da próxima fase, quem vai ter vantagem na próxima etapa, quem vai lutar contra o rebaixamento. Tudo será resolvido hoje, nesse sábado, pensando no futuro do Campeonato Mineiro. O público é bom aqui na Arena MRV. E tá agora autorizando. Vamos lá, bola rolando pra 90 minutos de emoção pra Atlético e Ipatinga pra uma grande rodada. E o Edenilson, agora o Alisson de novo, vai pra cima da marcação, leva pro pé esquerdo e a jogada dele, ameaça bater, foi travado, briga por ela. Alisson, é o garoto Alisson, 18 anos. É habilidoso, vai pra cima, tenta ganhar da marcação, conseguiu tirar o Hebert. Vai bater dali, Rubens, de fora da área, arriscou e a bola subiu. Ele deu uma segurada, tocou com o Scarpa, Alisson liso, esperto, vai pra cima. Ainda o Alisson, tocou com o Alan Franco, tenta o cruzamento, desvio de cabeça. Na fase semifinal, na outra, Cruzeiro e Tombense. Scarpa tenta sair da marcação. A arbitragem tá marcando falta pra equipe atleticana. Falta em cima do Scarpa, que leva ali a mão ao ombro. Vamos ver? Ele vai tentar prosseguir ali pelo... Vem a bola por cima. Casquinha de cabeça pro gol! Cadu, Rubens! Gol! De Rubens! Do Atlético! Tá encantado o Rubens! Até gol de cabeça, o cara tá fazendo! Bola levantada pelo Igor Gomes! Pra não entrar naquele triangular da morte. Scarpa! Faz o cruzamento! A bola passa pelo Alisson! Gerson Magrão na frente, com Luiz Felipe, levou pro pé esquerdo, tenta bater! A sensação é que houve um pequeno desvio, e a arbitragem tá marcando o escanteio pra equipe do Ipatinga. E ele vai pra cima. Deu aquela rabiscada, entregou pro Alan no cruzamento, pra área. Cadu emendou! Bateu bonito na bola! Elas foi nas mãos do goleiro Douglas Baldini. É jogador de movimentação, o tal do Cadu em... A sobra, PH na área, limpou pra bater, foi travado na hora do chute! E aí vem contra-ataque, Scarpa com o Alisson! Scarpa tá passando do outro lado, a bola na frente, com o Cadu! Scarpa tá na área, esperando a bola! Cadu vai emendar, dali bateu, soltou o goleiro a zaga! Lá na frente o Alisson, fez o cruzamento! Olha o menino aí! Cadu! Gol! Cadu, o novato, Cadu! Chegou chegando, marcou presença dentro da área, meteu a cabeça! A rede balança mais uma vez na área da NRV! Posicionamento perfeito, cabeçada forte pra baixo, Lá no cantinho, na trave, onde nenhum goleiro chega! Cadu chegou chegando! Pra marcar o segundo do Atlético na área da NRV! Alisson, leva pro pé esquerdo, meteu pra área, bola ficou na disputa, na pequena área! Torcedor atleta, torcedor atleta, olha a pressão pra cima do juiz, ele tá entendendo que o Rubens simulou ali uma penalidade! Então, além de não dar o pênalti pedido pelo Atlético, ainda mostrou um cartão amarelo pro Rubens! Consegue entregar com o Alisson, o Alisson outra vez vai pra cima, a arbitragem entendeu que o Alisson acertou com o cotovelo, o Paranhos! E mostra cartão amarelo pro Alisson! Mostra cartão amarelo também pro... O jogador da equipe do empatinho... Vai embora de novo o Cadu, vai pra cima, recebe a falta! Cadu quer deixar o nome dele marcar... Igor Gomes tá na bola, estuda as opções que tem, vem pra cobrança, bate direto! Jogadores mais altos do Atlético esperando a bola, ela foi curtinha ali com o Cadu! Igor Gomes pro Scarpa, dominou, levou pro pé esquerdo, joga pra área, Fux lutou pela bola, bateu com o pé direito e mandou pra fora! É zagueiro, né? Avali dentro da área, brigou por ela... E pra todas as cidades de nossa querida Minas Gerais, bola rolando para o segundo tempo! Vamos lá, dois para o atleta! Agora Rogério, essas mudanças na verdade é... Olha o lançamento! E a bola tá nas mãos de novo do Douglas! Agora, tenta ir ao ataque! Vai pro tudo ou nada! Ezio! Dessa vez não passou pelo Patrick! Ganhou essa bola, fugiu da falta, indo o Patrick, tenta avançar... E a arbitragem tá marcando falta para o Atlético! Gente, olha uma notícia muito triste! Aí o passe errado, a bola fica com o Rafael Lopes, arriscou dali de fora! A bola passou dando um susto... Pedrinho, dominou o Pedrinho... Ele é rápido, é esperto, entrou na área, jogou na pequena área pra defesa do... Pela pontuação de momento... Esse é o Pedrinho... Deu aquela levantada na bola pro Patrick... Tenta ganhar do Ezio, que tá ali na marcação... Tá bem o corredor... Aí o Ezio dá as costas do Patrick... Tava impedido mesmo, ele tá vendo a imagem, um pouquinho a frente... Acertou o auxiliar... Foi campeão, fez gol... No jogo do título... Olha a bola na frente... Rafael Lopes, diante do goleiro, bateu pro gol! Subiu a bandeira... Subiu a bandeira... Posição de impedimento... Marca o impedimento Pablo ao meio da costa... E vai chegando com o Batalha... Vai à frente... E chegando bem... Batalha! GOOOOOOOL!!! O Atleticano! BOLA DE PÉ EM PÉ! BOLA DE PÉ EM PÉ! Do Batalha... Pro Cadu... Do Cadu pro Batalha... O Batalha... O Rodrigo Batalha... Naquela batalha no meio campo... Tomou a bola! Paulo Vitor... Alan Franco... Pra área... Tava a chegar lá o Cadu... Bola tava... Aparentemente tranquila pro goleiro... Se enrolou... E depois se teve que consertar... Tava sozinho lá o Douglas Baldini... E tá alegando o cãibra ali... Ele subiu... Alan Franco... Com o Paulo Vitor... Paulo Vitor... Tocou na frente... Tentou o Cadu... Na primeira... Pediu alguém aparecer... Tocou mais pra trás... Pedrinho... Tenta a finalização... A sobra... Vai arriscar daí... Paulo Vitor... Na bola desvisa... Impedimento já tá marcado... Marcação... Do Leonardo Henrique Pereira... Será que ele tava esperando a conclusão do lance? E o Cadu estaria impedido... Logo lá no início da jogada... Vamos ver ó... Ele vai se movimentando... Patrick... Outra vez Alan Franco... Será que tem mais gol no jogo? Lançamento pro Isaac... Entrou na área... Bateu dali... Bateu de primeira... O goleiro ficou ali indeciso... Sai... Não sai... Ele resolveu arriscar de pé... O Pedrinho... Vai embora... Ainda o Pedrinho... Na linha de fundo... Tenta o cruzamento... É escanteio... Tinha o Pedrinho... Acabou chegando lá... Acho que o tornozelo dele... É mais o escanteio... Com o Scarpa... Bola fechada... Raspou na bola... O Pedrinho... O lateral da equipe do Ipatinga... Esse é o Alex Matos... Vai embora... Tenta ganhar na corrida do Fux... Ele vai embora... Bateu dali... Bateu... Cruzado... E a bola saiu... Carregou... Carregou... Carregou a bola até a área... Aí chegou uma hora... Lançamento pro Isaac... Já ganhou do zagueiro... Ganhou do Nilo... Isaac... Pode pintar o gol... Bateu dali... Com... Bola... Caprichosamente... Batendo na rede... Do lado de fora... Ele tinha opção... Pro passe... Ele tinha o Cadu... Correndo do outro lado... Olha o Isaac... Ganha do Nilo... O Nilo fica no chão... O Cadu tava chegando... O Atlético... Está classificado... Pra semifinal... Do Campeonato Mineiro... Diante do seu torcedor...